Oi, 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 eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês, hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó Essa peça linda, maravilhosa, nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal A Nossa Fantasia Menina Monstros S.A. Olha só que linda que é essa peça Vamos lá fazer a nossa peça então Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva E ative o sininho para receber as notificações Assim quando eu fizer vídeo novo você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais Temos Instagram, Facebook e eu tenho meu Face particular E vou amar encontrar vocês por lá Vamos lá fazer a nossa peça, essa maravilhosa peça linda Olha só gente que linda que é essa peça Bora lá então, vamos lá Mas antes, roda a nossa vinheta Bora lá então, meu povo, fazer a nossa fantasia menina Monstros S.A. Vai precisar de botãozinhos aí, tá, tá, pra gente colocar na nossa peça A gente vai precisar do bordado ou da sublimação Vou mandar tanto a matriz do bordado quanto no molde vai o desenho da sublimação Caso você queira sublimar Porém, se você não tiver como sublimar e nem como bordar, né, a matriz é importante vocês guardar Se vocês quiserem levar até em uma empresa que faz bordado, eles conseguem bordar pra vocês Porém, se vocês quiserem usar feltro pra fazer isso aqui, também é super fácil, né Ou até mesmo tá pintando, tá bom? Então, vamos lá Então, bordado vai pra vocês Vamos aos materiais Botãozinho, já falei, né Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes dobrado, é o nosso cinto, tá Esse aqui que a gente bordou é duas vezes, tá Duas vezes dobrado, é esse molde aqui, tá Um você vai bordar ou aplicar o feltro ou sublimar, né Alça quatro vezes Essa aqui é a nossa frente, duas vezes dobrado Filete da manga, duas vezes Gola, quatro vezes Saia, um A saia, uma vez Saia, dois Uma vez Aqui é a parte da nossa jardineira Então, aqui é a nossa camisa, né O nosso camisete Uma vez dobrado a frente Duas vezes a manga e uma vez dobrado as costas A gente vai precisar de elástico Pra tá colocando no nosso camisete, tá Um pedacinho de elástico Desse aqui mesmo, tá E também vamos precisar de alguns filetes, né Dois de largura Alguns filetes pra pôr no acabamento da saia, tá E, então, são esses Nosso filete aqui Eu tô usando malha, tá Mas você pode tá usando do outro tecido, tá Então, são esses materiais que a gente vai usar Pra fazer a nossa peça Nossa fantasia Monstros Menina, né S.A. Então, vamos lá, então Vamos começar, então Vamos começar com as nossas saias, tá Saia 1 Vamos pegar o nosso filete Eu estou usando O tecido que eu estou usando O tecido que eu estou usando é malha para o camisete e filete E suede para a jardineirinha, tá bom Então, vamos lá Vamos pegar um filete E vamos passar, dobrar uma vez Outra vez E abraçar aqui a nossa saia Ó Ok? Bora lá, então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa peça vai para temática. Vai para a votação do temático, tá bom, gente? Votação essa lá, votação de fevereiro no grupo temático. Votação essa lá. 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 Melhor ainda. Votação. Votação. Votação essa lá. 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 Votação esse lá. nossas golinhas de duas em duas vão passar a costurar aqui ó deixar em cima para a gente virar a mesma coisa dessa outra aqui vidas Um biquinho ou outro aqui, prendemos com o alfinete aqui e vamos passar uma costura de segurança aqui, segurando as nossas bolinhas. Assim. Reserva. Fazer as nossas alças. Passar a costura por tudo, só deixar em cima pra virar. Começar uma coisa com esse aqui. Corta os biquinhos e vamos virar a nossa peça. Corta os biquinhos. 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 Aqui, virada a nossa peça, a gente vai pressupontar, tá? Mesma coisa com a outra peça. Aqui, reserva também. Vamos pegar a nossa parte da frente, das costas, aliás, parte do bordado, tá? Esse molde aqui. Arrumar bem e passar uma costura em volta, só deixar embaixo pra virar a peça, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer pique. Vamos fazer pique. E vamos virar a nossa peça. Peça virada, vamos pressupontar ela, ok? Passar uma costura de segurança embaixo. Passar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, reserva. Vamos pegar a nossa frente agora. Vamos pegar uma peça. Vamos pegar as nossas alças. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Vamos deixar um dedo aqui pra baixo. Aqui do biquinho, um dedo, tá? Um dedo mais ou menos. E aqui a gente vai pregar. Mesma coisa aqui, tá? Aquela face, o X perfeito aqui, tá, gente? Ó, mesma coisa aqui. Assim. Agora, a gente vai pegar a outra parte, colocar aqui em cima, tá? Colocar tudo aqui certinho pra não pregar junto, né? Colocar aqui em cima, passar uma costura por tudo, deixar só um pedaço aqui pra gente tá virando a nossa peça, tá? Bora lá, então. E aí? Tchau. 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 Aqui a gente vai fazer pique. Pique feito, a gente vai virar a nossa peça. Tchau. Virada a nossa peça, a gente vai pressupontar e aproveitar pra fechar esse buraquinho que ficou aqui, tá? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar as nossas mangas. O nosso filete da manga. Vamos dobrar uma vez, outra vez e abraçar a nossa manga. Aqui. 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 coisa com a outra, tá? Ó, tá dobrada ali. Só coloca a manga ali e vai. Ó, tá bom. Ficou assim, reserva também. Vamos pegar a nossa frente, fazer um pique, as nossas costas, fazer um pique, pegar o nosso cos, vamos fazer um pique aqui e outro aqui. E vamos dobrar mais uma vez no meio aqui e fazer um pique aqui e aqui. Já vão entender pra que isso, tá? Então, fizemos um pique aqui no meio e um no meio do meio, tá? Já vão entender pra que isso. Deixa aqui. Vamos pegar o nosso filete do cinto, tá? Que é três vezes. Esse molde aqui, filete do cinto, que é três vezes. Eu, é a mesma largura que o filete que a gente passa na saia. Então, eu prefiro fazer assim. Você também pode fazer, tá? Ó, eu corto dois aqui, né? E daí, eu dobro uma vez pra dentro, bem fininho aqui, ó, e aqui, assim. E daí, eu faço uma costura reta aqui e depois eu faço meu filete, meus três filetes. E aí, eu faço uma costura reta aqui. Mais rápido. E aqui, eu faço os meus três filetes. Dez centímetro, tá? Três filetes de dez centímetros. Agora, eu vou pegar meu costura reta aqui. Lembra que a gente fez pique, três piques, né? Então, a gente vai colocar um filete aqui, o outro no outro pique e o outro no outro pique. Ok? Vambora lá. Um nesse pique aqui. Um nesse aqui. E um nesse aqui. E aqui embaixo, onde tá o pique, também, a gente vai deixar larguinho aqui, sobrando um pouquinho aqui. Que ele fique assim. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Agora, vamos pegar esse nosso, nossa peça. Fizemos o pique aqui. Vamos colocar aqui nesse, no meio aqui, tá? E vamos pegar ele aqui. E vamos pegar ele aqui. Assim. Vamos pegar a outra, nosso outro cos, pique com pique aqui. E vamos passar a nossa costura aqui. Ficou assim, reserva. Vamos pegar as nossas frentes do nosso camisete agora. Nosso elástico. Vamos pegar o elástico aqui, tá? Ó, leve puxada. Ó, leve puxada. E, ó, leve puxada. E, ó, leve puxada. E, ó, leve puxada. Agora, vamos dobrar pra cima, assim, e rebater o nosso elástico. Aqui. Vamos pegar as nossas costas. E pegar o nosso ombro aqui. Os nossos dois ombros, tá? Aqui, gente, ó. Ficou... Meio, assim, tá? Mas você pode também deixar sobrar pra baixo na cava da manga, tá? Isso acontece que a nossa modelagem é no Cade Audace. E quando se transforma em PDF, ele dá essas... Algumas peças dão alguma diferença, um pouco. Pouca coisa é a diferença no encaixe, mas que não abala o resultado da peça, tá? Aqui a gente já vai juntar ombro com ombro, tá? E vai fazer pique aqui e pique aqui. Depois, a gente... Eu falo pra vocês o porquê. Aqui, ó, você pode fazer a bainha normal. Aqui, nas costas, você pode fazer a bainha normal, tá? Só fazer a limpeza e fazer a bainha normal. Ou o filete, tá? O filetezinho da cor do tecido, ó. Dois centímetros de largura e da cor do tecido. Daí, você dobra pra dentro duas vezes e abraça aqui a tua peça. E passa o filetezinho aqui. Vai ficar bonitinho também. Ok? Ok? Tá aqui. Outra coisa, as nossas costas, ela fala até onde vai a nossa frente, né? Que a gente vai pregar a manga depois aqui. Então, até aqui vai a nossa frente. Então, vocês façam o pique aqui onde fala, tá? Pra você também fazer uma bainha ali, tá? Então, aqui tá o nosso pique. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar, tá? Aqui no avesso, né? A gente vai dobrar aqui pra cá e vai passar uma reta aqui pra dar acabamento, tá? Tá? Mesma coisa aqui. Então, fizemos o pré todinho da nossa peça. Então, fizemos o pré todinho, a pré-costura das nossas peças, né? Tá tudo aqui as nossas peças com a pré-costura. Nossas peças todas aqui com a pré-costura aqui. Então, agora chegou a hora da gente ir na overlock, tá? Eu gosto de dar acabamento na overlock. Isso não quer dizer que você precise, tá? Você pode fazer com a zigue-zague. Vai dar super certo, super ótimo, super show de bola. Vai ficar maravilhoso. Se você não tiver a zigue-zague, também dá pra você fazer a costura francesa, né? Que é virar aqui, ó, e dar acabamento. Passar uma costura aqui, embutir a outra costura ali, ó. Que nem aparece, tá? Eu vou na overlock, vou passar aqui os ombros na overlock pra dar acabamento. E dar uma franzida nas nossas saias. Elas já são meia godê, então, não precisa franzir muito, né? Mas, é bom franzir elas lá na overlock. Eu gosto de franzir na overlock. Você pode franzir ou na mão, ou até mesmo com a costura reta ali, mais livre, né? Então, é isso que a gente vai fazer. E já voltamos pra dar continuidade na nossa peça, tá bom? Já voltamos. Aqui, os ombros pregados. Passado ao overlock. E as nossas saias franzidas, ok? Vamos pegar a nossa gola. E aqui, ó, pelo lado do avesso, do avesso, essa parte aqui a gente vai colocar nesse pique que a gente colocou aqui, nas costas, tá? Nas costas, tá? Pique, essa parte aqui, vamos colocar um alfinete para segurar. E vamos vir pregando, tá? A nossa gola até aqui, ok? Vamos primeiro começar de um lado. Não puxa a camisa, tá? Primeiro de um lado. Até no outro pique aqui, ó. Bem, até no outro pique. Sai e vamos para o outro lado. Até no outro pique. Assim, não vai ter erro, tá? Aí, se você quiser colocar um viés para dar acabamento, fica a critério de vocês. Eu não coloco, já vou mostrar por... Tiramos o nosso alfinete. Eu não coloco o viés, porque quando eu vou virar a minha gola aqui e pré-espontar, ela já fica acabada. Ela já dá o acabamento, ó. Tá? Fica tudo embutido. Ok? Então, ficou assim. Quando eu viro aqui, ela já dá acabamento lá para o lado do direito, ok? Agora, vamos pegar as nossas mangas. Vamos pegar as nossas mangas. Aqui, ó. Ao direito. Parte mais alta é as costas, tá? Parte mais alta é as costas. Vou colocar a peça no direito. Manga no direito. Parte mais alta é as costas. Aqui, as costas. Então, a gente vai pegar a manga e pregar aqui, tá? Parte mais. A parte menor. Mais cavada é a frente. Aqui, ó. Tá? Na cava, tá? Parte mais alta é as costas. Parte mais cavada é a frente. Aqui. Direito. Manga no direito, tá? Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Ok? E vamos pegar a nossa manga aqui. E vamos pegar a nossa manga aqui. E vamos pegar a nossa manga aqui. Mais alta é as costas. Mais alta é as costas. E vamos pegar a nossa manga aqui. 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 Agora a gente vai na overlock Passar overlock aqui Mas, aquele mesmo esquema Se você não tiver overlock Zigue-zague Senão a costura francesa, né? Costura um pouco mais largo aqui Se você for fazer a costura francesa Pra você conseguir dobrar aqui Pra dentro E embutir a costura, ok? Já voltamos Ficou assim Agora a gente vai fechar a manga E os lados aqui, ó Ok? Costura por costura aqui E a gente vai vir fechando a manga e o nosso lado E aí 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 Mesma coisa do outro lado Costura com costura Tudo certinho E aí 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 Ficou assim Você pode estar indo no overlock Pra dar acabamento Ou Não Né? Pode deixar assim mesmo Tá bom? Só cortar os excessos Bom Eu vou no overlock Mas Como eu disse Você não precisa Ou Pode fazer uma zigue-zague Ou deixar assim mesmo, né? Ela já tá Bem acabada Bem bonitinha Né? Mas você pode ir até no overlock Tá? Eu vou lá Já voltamos Então Tá aqui Agora a gente vai despontar a nossa golinha Pra Finalizar Nossa Nosso camisete Ok? Ok? Viramos a nossa golinha aqui E aqui nós vamos despontar a nossa peça Tá? Bora lá Ok? Vamos lá. Vamos lá. Nossa camisete está pronta. Aqui é a parte da frente e aqui é a parte das costas. Nossa golinha. Se você quiser pressupontar a gola, também dá, tá? Reserva, tá? Vamos terminar a nossa jardineira agora. Vamos juntar as nossas saias. Vamos lá. Vamos lá. Saias juntas. Vamos pegar a nossa, nossas costas aqui, com o nosso cos. Vamos achar o meio das nossas saias aqui. Vamos fazer um pique. Aqui é o nosso meio. Aqui onde a gente fez o pique, a gente coloca nesse viés do meio aqui, tá? A gente coloca nesse, a gente coloca nesse filete do meio aqui, tá? Nosso pique no filete do meio. E coloca um alfinete. E vamos pegar a nossa saia aqui, deixando um dedo aqui sobrando, tá? E vamos pegar a nossa saia aqui. E vamos pegar. 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 Agora, a gente vai pegar essa outra parte aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai virar aqui pra cima. Já vai passar na costura aqui. Já vai passar na costura aqui. E vai vir empregando aqui, tá? E pulando tudo pra dentro. Ó. E aqui a gente vira pra cá. E vai colocando pra dentro. E puxando o cos lá de trás, capa frente. Cuidando pra não costurar nada que não deve aqui, tá? Ó. Aqui, sai fora. Corta o excesso desses filetes aqui. Vira a peça aqui. Esse lado aqui. E vamos fazer a mesma coisa desse outro lado, tá? Virar pra cima. Passar a costura aqui. Vira pra cá. E vai empregando tudo pra dentro aqui. Saia. A parte das costas, a parte da saia. Tudo certinho. E aí Até aqui. Sai. Corta o excesso de novo. E vira. E aí E aí E aí E aí E aí Agora, aqui, a gente vai prespontar e aproveitar e fechar esse buraco aqui que ficou, ok? Vai prespontar a peça toda, desde aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Assim. Ok? Agora, a gente vai lá colocar os botõezinhos, tá? Aqui. Vou prender aqui com o alfinete pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Pra mim já ter uma base, aonde que vai os botões. Eu gosto sempre de colocar dois botões, tá? Assim dá pra regular, pra aqueles cachorros mais gordinhos, né? Os mais magrinhos. Então, é uma peça ótima pra você tá fazendo em alta escala. Porque se você coloca argola ou esses botões que eu tô te falando, você consegue que elas sirvem mais tamanhos, né? Mais numerações. Esse é um tamanho 3, mas se eu colocar os reguladores, eu consigo que sirva até pra um 4, né? Vou lá colocar os botões e já volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar com a nossa... O nosso conjuntinho completo aqui, ok? Já voltamos. Então, tá aqui a nossa peça pronta. Olha só, gente. Como que ficou? Olha aqui atrás. Como que tá? A nossa... Colocada aqui. Olha só. Barriga bem alta, né? Fica bem livre. Se quiser usar só a jardineira, dá pra usar só a jardineira. Fica linda também. E camisete pra dar um charme a mais na peça, né? Olha só. Aqui a nossa peça. Só que linda que essa peça foi pedida pela nossa querida Marli. Ela trouxe uma foto pra gente, né? Da Aliexpress. E pediu pra gente desenvolver, né? A gente não... Com base em moldes que a gente já tem. A gente acabou desenvolvendo essa peça, né? A coleção monstros, né? Então, você pode também, não é necessário, comprar um molde. Claro, tem um molde pronto pra vender aí no site, né? A partir de fevereiro vai estar ali liberado. Por enquanto, não está liberado porque é uma peça exclusiva para o temático. Primeiro ela vai pro grupo temático, depois ela vai pro site. Mas, né? Caso você queira um molde dele pronto, com o camisete, com todas as peças certinhas, né? É só entrar no nosso grupo temático ali, né? Conversar com a nossa ADM, entrar ali e ver como funciona. Que logo essa peça estará lá no grupo temático, ok? Assim que ela for pro grupo temático, ela também será liberada lá no site pra venda, né? Aí você pode comprar. Caso você não queira esperar, você pega o molde da jardineira, que a gente já tem a venda. Tem até nos pacotes. E a brusinha, não temos ainda o camisete, né? Separado, mas você pode estar colocando uma camiseta básica, né? Outra camiseta embaixo, enfim. E fazer a mesma coisa aqui. Não vai dar o mesmo resultado, porque aqui o molde foi preparado para essa peça, né? Tanto a saia, como o peitoral aqui, preparado para essa peça. Mas, você seguindo as cores certinho, você consegue fazer algo parecido, ok? Então, o molde é do grupo temático, vai estar lá, lá por fevereiro. Ele vai entrar na votação do grupo temático, ok? Assim que sair da votação, né? Pessoal escolhendo ou não escolhendo, a gente libera no site, tá bom? Com esse mesmo molde, você pode fazer essa outra peça aqui. Olha só. Esse bordado também vai para o grupo temático, tanto esse quanto esse, tá bom? Olha só. Pode fazer essa aqui também. Esse e esse aqui, tá? Os dois bordados vão também para o pessoal do grupo temático, né? No molde tem o molde desse olho aqui, para vocês estarem fazendo o de feltro ou estarem sublimando, né? Então, gente, olha só. Que lindos que ficou essas peças. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o joinha para nós aí. Assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho, tá bom? E compartilhe os nossos vídeos, tá bom, gente? Então, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora caprichar aí nas fantasias. E você que quer participar do nosso grupo temático, é só me chamar. Os nossos contatos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. É só nos chamar aí que a gente terá prazer, te explicar como que funciona. E estará te esperando de braços abertos lá no nosso grupo temático. Um grupo onde você aprende brincando. Tá bom, gente? Então, bora lá. Tchau, tchau. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.